O Fato Maringá.com, hoje aqui na Câmara Municipal, porque está acontecendo um evento muito importante, muito aguardado, se trata da audiência pública sobre a terceirização do Hospital da Criança de Maringá. Você sabe muito bem, e o nosso vice-prefeito Edson Escabora também sabe, que nós estamos esperando por isso desde o final de 2017. Esse é um projeto que nasceu lá em 2017, com a Organização Mundial da Família, que trouxe a estrutura, que montou esse hospital, mas depois nós sabemos como a coisa terminou. É preciso mão de obra, é preciso qualificação, é preciso muita coisa para fazer funcionar um hospital, acima de tudo, tão importante, não só para Maringá, para toda a nossa região, e provavelmente para muitas pessoas de todo o Brasil. Nós vimos aqui depoimentos, inclusive, de pessoas que levaram seus filhos para fora, que tiveram toda a dificuldade que uma pessoa encontra quando está longe de uma cidade, até mesmo como Maringá. Professor Edson, nós queremos saber como a administração pública municipal vai poder continuar sendo parceiro dessa ideia para que ela funcione adequadamente à altura da nossa cidade. Sim, é o que estamos discutindo aqui hoje. Nós estamos apresentando um modelo de administração do Hospital da Criança. Lá no final de 2017, quando começaram as obras, foi apresentado para Maringá a possibilidade da nossa cidade ter um hospital desse nível, desse porte, para atender crianças com doenças raras, tipo câncer e tal, e que hoje, que naquela época e ainda hoje, essas crianças que têm essas doenças precisam ir para outras cidades, é um transtorno danado para a família. E naquele momento, a proposta que nós tivemos do governo federal, junto com a Organização Mundial da Família, foi, olha, vocês querem o hospital? A parte do município é só o terreno. Vocês nos doam o terreno que a gente constrói o hospital. E o investimento, na época, é de 120 milhões. Quer dizer, a resposta é óbvia. É claro que a gente quer. Então, ninguém naquela época se preocupou com o modelo, porque nem estava isso em pauta ainda. Primeiro, a construção de um hospital totalmente equipado, enfim. Então, a cidade aceitou, o nosso prefeito e eu também, com toda a razão do mundo, aceitamos a construção desse hospital. E hoje nós temos o hospital praticamente pronto, e agora é o momento da gente determinar como é que vai ser feita a administração desse hospital. É o município que vai assumir? É muito difícil para o município assumir, em função daquele hospital, ele vai precisar de mais ou menos 2 mil funcionários. 2 mil funcionários. Isso causa um impacto na folha de pagamento. Eu tenho um índice prudencial da folha de pagamento que impede a contratação de gastos desse vulto. Então, não é possível, em função de uma lei, do limite prudencial da folha de pagamento, o município assumir isso diretamente. Porque aí, todas as despesas de folha de pagamento recaem nesse índice e vai extrapolar o limite permitido. O melhor, a melhor maneira de administrar esse hospital da criança é através dessa terceirização. 60, 40. O que é isso? 60% quartos do SUS, 40% particular. Nós voltamos ao vivo aqui da Câmara Municipal, onde está acontecendo a audiência pública sobre o hospital da criança. Agora, nesse momento, eu estou em companhia do diretor-geral do hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, José Álvaro. Como que o senhor analisa essa audiência pública que aconteceu hoje aqui em Maringá? Olha, é um passo muito importante, porque esse hospital foi concebido lá em 2017. Nós participamos desde o início, oferecendo o nosso conhecimento, sempre de maneira pró-bono, voluntária. E é muito legal para o estado do Paraná, não apenas para o Norte, que esse hospital entre em funcionamento da maneira mais harmônica e legal possível. Então, esse passo de hoje e as dúvidas levantadas e a possibilidade da comunidade se expressar nas suas preocupações é muito relevante. Então, esse passo vai nos levar, provavelmente, a uma concorrência no mês de março, como foi anunciado aqui, pelas autoridades municipais. E, depois disso, uma possibilidade plena de início das operações antes do final do ano. Então, esse passo que une os anseios da comunidade que foi ouvida e as autoridades é, assim, um casamento muito relevante, onde eu tenho plena ciência da sensibilidade das autoridades aqui, sejam as que se envolveram desde o início, o deputado Ricardo Barros, a Cida Borghetti, ex-governadora, ex-deputada também, esposa dele, aqui o Ulisses, o prefeito. Então, o pessoal está conduzindo isso com muita, eu diria, qualidade, para que tudo aconteça da melhor forma possível, que fique tudo muito claro, muito aberto e muito transparente, para que a sociedade maringaense e a sociedade paranaense tome ciência passo a passo de tudo que está acontecendo. Muito bom o que aconteceu hoje aqui. E o senhor vem já de uma realidade, né, de anos de história, que é o Hospital do Pequeno Príncipe. E o que despertou interesse para o Hospital da Criança de Maringá, do hospital? Olha, nós estamos com 104 anos, né, então, aqui, como eu mencionei, desde o início nós participamos aqui, porque hoje o Pequeno Príncipe, lá em Curitiba, atende crianças do Paraná inteiro, do Brasil inteiro, e até algumas crianças vindas de fora do Brasil. Então, para nós, o mais importante de tudo é perceber as demandas da saúde das crianças do Paraná. Então, no Paraná, nascem 140 mil crianças por ano. Então, nós, Pequeno Príncipe, estamos muito atentos a tudo que acontece com as crianças em todo o Paraná, não apenas as de Curitiba, mas em todo o Paraná, porque nós temos uma relação de responsabilidade com relação a isso. Nós somos uma ONG, né, nós somos uma entidade filantrópica, não somos movidos totalmente a dinheiro. Nós somos movidos pela responsabilidade perante as crianças de Curitiba, do Paraná e do Brasil. Por isso que chamou a atenção. Essa receita, né, que é um pouco contratual, é aprovada em projeto aqui na Câmara, que estipula 60% de atendimento ao SUS e 40% de atendimento diretamente ao privado, que ajuda a financiar, custear despesas. Ela é uma receita aceitável, do ponto de vista, vamos dizer assim, para uma entidade filantrópica? Ela pode ser sustentável? Olha, o Pequeno Príncipe é assim, 60 a 40, e o Pequeno Príncipe na assistência em saúde é muito deficitário. Nós damos um baita de um prejuízo anual, que nós compensamos fazendo captação de recursos junto à comunidade, e fazemos isso de maneira muito profissional, muito bem feita. Somos um dos melhores do Brasil nisso. Nós precisamos complementar, porque o SUS, é preciso que se entenda, o SUS foi concebido há muito tempo atrás por uma medicina que se praticava lá para trás no tempo, 30, 40 anos atrás. Então, veja, no caso do Pequeno Príncipe, 80% dos medicamentos que a gente usa não estão no rol do SUS. Então, isso tem coisas que a gente vai precisar. No caso de Curitiba, é 60 a 40 e é deficitário. Aqui, isso precisa nascer de um outro jeito. Pode ser 60 a 40, mas precisa ser a parte de pagamento dos serviços, precisa estar bem articulada para que não traga déficit para aquele que for tocar, de tal forma prejudicar a assistência. Quando o senhor fala de necessidade de recursos para complementar, qual que seria o déficit atualmente hoje? Podemos usar o exemplo de Curitiba, por exemplo. Não dá para usar o exemplo de Curitiba pelo seguinte. Em Curitiba, nós temos relações de muito tempo. Então, nós temos distorções nas relações com o município de Curitiba e com o nosso contrato SUS, que são históricas. Então, por exemplo, vou lhe dar um exemplo bem prático. Uma consulta com um médico especialista, R$ 10,00. Não existe a possibilidade de você conseguir um cardiopediatra que faça uma consulta por R$ 10,00. Impossível. Ou um neuropediatra, ou um ortopediatra, e por aí vai, nas múltiplas especialidades. Então, aqui, isso tem que nascer corrigido, porque em Curitiba o governo federal põe R$ 10,00 por uma consulta, o município põe R$ 15,00, chega em R$ 25,00, também não dá. Nós precisamos complementar. Essa complementação que é feita, no nosso caso, tem relação com uma profissionalização da captação de recursos que começa no ano 2000. Então, a gente evoluiu nisso porque a gente percebeu a necessidade. E aí a gente faz de tudo para inventar dinheiro, para conseguir oferecer para as crianças tudo aquilo que elas precisam. E nós estamos com o Clóvis Melo, nosso secretário de saúde. Clóvis, a gente sabe muito bem, existe a necessidade, existe toda a ansiedade por trás de um projeto que começou lá em 2017. A gente sabia muito bem que ia levar tempo não só para construção, para toda uma articulação. Hoje a gente vê a sociedade civil engajada e vê uma lei também que apoia um projeto que é similar àquele que já existe no Pequeno Príncipe, 60%, 40%, 60% do SUS, 40%. Nós acabamos de conversar aqui com o diretor do Pequeno Príncipe, que diz assim, olha, para quem pensa que isso é um grande negócio, não é, porque nós lá temos que rebolar para poder suprir esses 40%. Nem é suficiente, a gente busca o dinheiro fora. O poder público municipal jamais poderia assumir uma tarefa como essa, porque ele tem que cuidar de todas as outras coisas. Mas o poder público vai estar junto dessa empreitada que começa agora com as discussões e, obviamente, com a implantação do hospital. É bacana. Primeiro, agradecer ao pessoal do Fato Maringá, desejar um feliz ano novo para vocês e para todos que estão nos assistindo. Agradecer o espaço que vocês sempre concederam para que a gente pudesse explicar para a população essas informações que são importantes. Por exemplo, sim, o município de Maringá, sozinho, jamais conseguiria tocar um hospital, quando ele tiver projetado que o hospital da criança de Maringá, quando ele estiver a pleno funcionamento, ele tenha, só em número de servidores, cerca de 10% do total de servidores que a Prefeitura de Maringá tem hoje, cerca de 1.200. Quer dizer, isso traria um impacto fulminante no índice da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sem contar o custo, porque quando o hospital da criança estiver em pleno funcionamento, calcula-se que, em recursos de hoje, ele vai exigir investimentos da ordem de 12 a 14 milhões de reais mensais. Então, por isso que o sistema SUS é tripartite. Existem as responsabilidades do poder público municipal, do governo do Estado e da União. Eles têm que ser divididos, às vezes de maneira equânime, às vezes não, porque tem muitos municípios, não é o caso de Maringá, mas tem outros municípios pequenos que não conseguem fazer esse aporte, então o Estado e a União vão lá e garantem o atendimento da população. Esse que é o nosso SUS. Então, nós estamos felizes porque estão praticamente encerradas as obras lá no hospital, faltando detalhes, alguma outra coisa da rede lógica e alguma outra coisa da rede de ar-condicionado, mas a gente parte agora para os procedimentos burocráticos finais, para a concessão a uma entidade, sempre é bom lembrar, filantrópica, não é qualquer entidade, é uma entidade filantrópica, que pode receber recursos dos governos, municipal, estadual ou federal, como, por exemplo, é o caso do Pequeno Príncipe, ou do caso da própria Santa Casa, das Santas Casas em geral. Que sejam privados também, através de renúncia fiscal, de doações. Que sejam filantrópicos, isso é uma condição sine qua non para a participação da concessão, tem que ser filantrópico. Então, a gente fica feliz porque, na verdade, as conversas sobre o Hospital da Criança começaram em 2017, mas a assinatura dos primeiros documentos se deu no finalzinho do primeiro semestre de 2018, e aí sim se começou, então, a questão da construção e houve algumas complicações, a principal delas foi a pandemia, que atrasou em dois anos as obras. Mas, se a gente olha para o passado, a gente olha para o retrovisor, a gente perde a chance de pensar no presente e melhorar o nosso futuro. Então, no futuro, o que nós temos? A concessão deve acontecer, em tudo caminhando bem, a nossa previsão é que até o final de março esse processo esteja vencido, e nós tenhamos já os passos finais para a assinatura do contrato com a instituição, a entidade que vencer, e passados os 120 dias, que é o prazo máximo para que isso aconteça, o início do funcionamento do Hospital da Criança. Então, a gente está muito contente, foi mais uma etapa vencida, e uma etapa importante, que é uma etapa democrática de audiência pública. Nesse momento, eu estou em companhia da responsável pelo curso de medicina da Universidade Estadual de Maringá, doutora Silvia Tintori. Doutora, a senhora apresentou uma demanda muito importante durante a audiência. A senhora pode repetir para a gente? É, numa das cláusulas, diz que há possibilidade de convênio com as universidades como uma forma de ressarcimento à concessionária, para se tornar mais, digamos, convidativo a participação dessas concessionárias. E isso nos preocupou, porque a Universidade Pública, ela não tem como fazer esse tipo de convênio. Como esse projeto da Oncologia Pediátrica, lá nos idos de 2006, iniciou na Universidade Estadual de Maringá, mais precisamente no Hemocentro Regional de Maringá, foi um projeto que nós participamos com o Dr. Roberto Paschini, de Curitiba, para a descentralização dos transplantes de medula óssea. E o Hemocentro, como na época ele era um dos que mais cadastravam voluntários do país, nós fomos contemplados com esse projeto. Construímos ao lado do Hemocentro o Ambulatório Onco-Hematológico. Mas, por vários problemas técnicos, se atrasou essa construção. E, enfim, surgiu a possibilidade do Hospital da Criança. Nós também, foi um projeto nosso, de atendimento às doenças raras, na infância. Tanto que nós temos lá um processo de orientação aos pediatras da rede sobre diagnóstico precoce, tanto das doenças raras, como das doenças oncológicas pediátricas. Então, a gente já vem fazendo essa atuação. O nosso ambulatório lá do Hemocentro, ele faz o diagnóstico das doenças oncológicas e das doenças raras, mas não faz o tratamento. Então, esta parceria, ela tem que haver com a concessionária. E o que eu solicitei é que isso fique claro no contrato de estabelecimento dessa parceria com o Hemocentro Regional Amaringá, com a Universidade. Porque nós já fazemos o diagnóstico. Nós temos lá profissionais preparados, que, inclusive, dão todo esse treinamento à rede de diagnóstico precoce das doenças oncológicas, na pediatria e das doenças raras. Então, a gente já faz esse trabalho. Então, o que a gente quer é estabelecer uma parceria e que isso já fique claro nesse contrato, no futuro contrato com essa concessionária. Então, vamos esperar que esse contrato se realize e que a Universidade possa apoiar com esses trabalhos que já acontecem na cidade, com as pesquisas que vocês realizam. É, é o nosso desejo. Porque nós acompanhamos, desde aquela época, o sofrimento das famílias que têm esse diagnóstico, das crianças que têm que ir para Curitiba ou Londrina fazer um tratamento, retornar às suas casas ou então ficar lá. Então, a gente sempre se voltou a isso, porque nós acompanhamos esse tipo de demanda. Então, é o nosso desejo que realmente isso aconteça o mais rápido possível. Mas a gente quer participar desse evento e ter garantias que o público possa estar atuando lá, em conjunto com a concessionária que for escolhida. Eu sou Josiane Manzano, sou presidente da Associação dos Amigos do Hospital da Criança de Maringá. Nós temos um terreno cedido pela Prefeitura de Maringá, onde nós vamos construir uma casa de apoio com recursos provenientes, então, da União, do Estado e do Município. Eu falo isso por quê? Porque hoje o município já deu, já fez a concessão desse terreno e nós vamos, então, buscar no Estado, nós vamos buscar na Itaipu também, verba para a construção dessa casa. Então, essa casa vai ser construída e para quê? Nós temos a intenção de dar atendimento humanizado para as famílias que virão a Maringá para tratar os seus filhos. Então, muitas vezes, elas se deslocam. De todos os municípios do nosso Estado, esse hospital tem uma capacidade para atender mais de 211 municípios. Nós estamos falando aí de 4 milhões e meio de pessoas. Exatamente. Por isso que a gente precisa saber qual vai ser a capacidade de atendimento dessa casa de acolhência. De acolhida a gente sabe muito bem as grandes dificuldades que as casas de apoio passam. Toda vez já existe um projeto, quantas pessoas vocês vão poder acolher, como é que vai ser o processo de acolhência? Ah, sim. Bom, desde janeiro, antes de 2023, quando nós assumimos, então, essa associação, que já havia sido criada há mais de dois anos, nós fomos atrás de projetos. Então, nós ganhamos todos os projetos. Essa casa, ela foi projetada em três andares, com mais de 3 mil metros de obra, já que o terreno que foi cedido consta com mais de 6 mil metros, justamente para fazer acolhimento, tanto para café da manhã, para essas famílias que vêm a Maringá. Um andar todo destinado à captação de recursos, justamente para que a gente possa ter ali uma sustentabilidade em recursos para atender todas as famílias, né? E também um andar para pouso. Ou seja, famílias que vêm, então, o marido, a esposa, o avó, enfim, a criança está no hospital com um responsável, mas tem mais pessoas da família que também se deslocaram até a nossa cidade. Então, nós teremos esse espaço para que essa família possa ficar alojada na nossa associação. Pois é, então, os recursos iniciais vocês já têm e pretendem usar a própria estrutura para poder, vamos dizer assim, prover os recursos necessários para a manutenção, né? Já existe uma ideia de quanto será necessário por ano para manter uma casa desse gênero? Olha, se nós pensamos ali num espaço para acolhimento de café da manhã de 200 a 300 pessoas por dia, nós estamos fazendo ali uma conta de 200 a 250 mil mês de despesa. Mas isso não é despesa, né? Isso é investimento porque a gente vai chegar onde o Estado não chega. E a nossa sociedade maringaense é muito organizada nesse sentido. Temos muito apoio de muitos clubes de serviço, como Lions, como Rotary e como outras associações. O Guinaldo Rossini, do Instituto Assim, e nós estamos querendo entender o interesse do Instituto Assim dentro desta audiência pública. E, de fato, o Hospital da Criança tem um impacto muito grande, não na nossa cidade, mas em toda a região. São 211 municípios que vão fazer uso. Então, nós estamos preocupados com o início disso. E, claro, iniciando essas atividades, vem um monte de famílias para cá. E essas famílias, ao chegarem em Maringá, como serão atendidas, como serão acolhidas. Porque hoje não é só a criança que também precisa ser atendida, essa família também faz grande parte. E o Instituto Assim, nós, como uma sociedade civil organizada, ele tem esse papel de olhar essas associações e fazer uma ponte aos empresariados. O Guinaldo, nós sabemos que o pontapé inicial foi muito bom. Tem recurso do governo federal, tem recurso de 8 milhões da Itaipu para construir, mas a manutenção dessa estrutura não é algo muito simples. Atender, vamos dizer, mais de 200 famílias por dia com refeições, com estadia, com lavanderia, com tudo aquilo que comporta. Exatamente. Então, esse é o ponto, entendeu? Então, como vai ser o dia a dia? Não tem renda, não tem verba, né? Ela não tem um produto, ela vai prestar assistência. Dar café da manhã, então dar uma pensão ali, né, para essa pessoa. Então, precisa realmente de ter ali um suporte para que realmente tenha verba suficiente para fazer a manutenção dessa casa, né, de tratar todas essas pessoas com seriedade, com humanismo, né, de acolhimento mesmo. Então, os empresários estão sensibilizados e às vezes não sabem nem como ajudar. A presidente Josiane nos dizia, né, serão inicialmente cerca de 250 mil por mês, ou seja, mais ou menos 3 milhões. Nem é tanto recurso assim. Exatamente. Na cidade como Maringá. Como Maringá e o que ela movimenta, né? E, é claro, hoje nós também temos uma destinação fiscal. Às vezes o empresário não precisa tirar dinheiro do bolso, mas ele vai ter essa oportunidade de fazer através de uma renúncia fiscal. Exatamente, né? Então, esse é o nosso papel. Bom, para encerrar, então, né, é lógico que a gente ainda não pode começar a pedir, mas podemos pensar em sensibilizar o empresário Maringá e esse. Vamos lá. Exatamente. Então, nós sabemos o que é criança, nós sabemos o que é uma criança doente e com uma doença rara. Então, a todos os empresários que já vivenciou, tem isso na família, né, que possa se sensibilizar e saber a verdadeira causa, né, do que é estar presente e estar ajudando os amigos do Hospital da Criança, essa casa de amor. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto